E aí Rapaziada, eu tava treinando Olha quem colocou com nós aí, vai treinar, pai? Ah, será? Eu, tá Trouxe o irmão, pai? Pré-treino monstro Trouxe a monociclo aí, pai? Trouxe não, mano Vocês eram de motinha? Vocês eram do quê? Tava entregando pizza? Tava nada, tava no rolêzão mesmo Procurando alguma coisa pra aprontar na cidade Caraca, você estava na imigrante Você desceu de sunga, pai Os soldados são cumpridas Qual a chance de entrar de sunga na academia Com o monociclo? Ah, todas? Todas? Mas aí é tranquilo, até que ser a adrenalina é mais foda, né? É, mano. Qual a chance de você entrar de sunga? Em algum lugar? Nem no shopping? Não, aí não, tem que valer alguma coisa Qual a chance? Tem que valer alguma coisa, né? Uma aposta entre nós, não tá bom? Vamos aí, eu vou falar, mano Vou colocar de vídeo aqui o que a galera quer Pra vocês fazerem Põe os dois aqui que vai sair de capa, ó Chama Põe aqui, galera Seguinte O desafio mais curtido aqui que vocês vão fazer é isso? Sem ideia? Sem ideia Valendo o dedinho se não cumprir? Põe o dedinho aí, pai Seguinte, rapazes, se vocês não conhecem Como é que tá o canal de vocês, pai? Surfista do Grau Surfista do Grau, bota lá no YouTube e já tem Surfista do Grau, tudo separado Qualquer desafio mais curtido aqui vocês fazem? É, depende Não, não Não depende não, pai Não, depende É, mano O que vocês vão fazer? Matar alguém? Não, colocar pra comer bosta no chão aí não vai fazer, né? Não, mas... Mais uma adrenalina, pai Não É, é Pular de paraquedas pelado Tem que deixar uma parada, né? Tem que ser... Tem que dar pra fazer o bagulho, né? Mas nós tá aí pra fazer negócio Pelado, pelado também não, né, mano? Só tampando... É... Aquele tapa sexe Galera, então vamos ver o que vai dar isso aí, mano Tô treinando E gostaram da motinha, pai? Nem deram rolê? Louca Mas nem chegou a andar aqui agora Ah, nós roubamos ela aí, demos um rolê aí Mas deu, deu um rolê mesmo? Deu, demos um rolê por aí A motinha eletrônica que chegou pra nós aí Eu tava treinando E os cara... Não vou falar que atrapalhou o treino, mas parei de treinar aí, né, pai? Só montei louco, hein, bro? Gostou? Será que vai vir pra vocês lá? Os cara gostou da sua loucura, mano Vamo virar lenda se vir uma por nós, né? Tem uma lá em que dá pra ir pro fluxo, mano Nossa Não, eu vou virar lenda, irmão Todos os bailes de favela eu vou entrar com ela Os rolê de grau Vamo pra qualquer lugar Até pra praia eu vou descer com ela É louca, né não, tá? É louca Uma chance, pai, de vocês fazerem uma loucura Eu tenho duas ali, mano Eu tenho outra ali em casa Então, macho Cê vai em uma sozinho e vai eu e ele em outra Tem fluxo hoje, quinta-feira? Não Mas nós arrumamos, nós arrumamos Nós faz o fluxo Caraca, esses caras doideira, pai Eu vou dar uma localização, ligar o som com o fluxo tapeta Vamo ver no que vai dar isso aí, Fábio Vamo ver, vamo ver Joga um game também, pai? Não, se não quiser não Já vou tomar uma localização do meu não aqui Dá licença do meu não, rapidão Tá ficando careca não, pai? Vou arranjar uma parceria Vou arranjar uma parceria pra você da Turquia, pai Igual a minha Travar junto Faz tempo que eu não ganho um pipa de presente, hein, mano Salve, felas Trazeram o presente de Kiptoguro Pipão, pai Pipão, da hora Mano, é tipo assim Quem dá um pipa pra ninguém é tipo amiga Só quem sabe de infância Só quem sabe, né, mano É um gosto, né, velho E a pipa tá morrendo ultimamente Tá morrendo, mano Fico feliz de poder divulgar o pipa E essa cultura aí, mano Eu nasci empinando pipa Eu vivi empinando pipa E vivo ainda Espero que meu filho Consiga empinar pipa também Porque espero que esse É um esporte, né, não morra, velho Sim, com certeza Eu fico muito feliz em poder divulgar isso Mas como que é, pai? Cheipado ou colou na casa maromba aí, pai? Tamo junto, então A gente veio Eu acompanho os seus vídeos Eu e meu sócio A gente treina desde os 15 anos E a gente acompanha os seus vídeos Desde a época que você andava de Corolla Que você entregava a Danone pro seu pai Que tinha o Anon Regis Ah lá, pouca ideia, pai Das antigas, das antigas E a gente iniciou uma marca de roupa fit Há mais ou menos um ano atrás Essa que você tá usando aí? Essa que eu tô usando Tá shapeado, hein, pai Grudado, hein? Pô, quero uma calça dessa, hein, mano Tá aqui, tá aqui Tem mesmo? Porra, de zíper, velho? Sim, igualzinho Qual que é o nome da marca? Fit Society, a marca, galera Arroba o quê? É, arroba Fit Society Pô, isso aí, mano A gente trouxe uma calça aqui pro Toguro Top, hein, velho E ele motivou bastante a gente Porque eu e o Jun, que é meu sócio A gente sempre teve a vontade de ter um negócio O Toguro sempre falou de motivação pra gente ir lá e fazer Eu não tive apoio da minha família Não tive apoio de família E de alguns amigos E estamos aqui hoje Top, hein, mano? E vamos pra cima E você vai fazer até um sorteio com a gente aí? A gente vai participar do sorteio É o seguinte, galera Eu tô fazendo um trabalho no meu Instagram Onde eu realizo sorteios Onde pessoas patrocinam o post E trazem um iPhone pra vocês Então, quem ganha? O canal ganha E vocês ganham um iPhonezão, mano Vocês tem a possibilidade de ganhar um iPhone E quantos arroba é pra seguir? É o seu, arroba? É, o meu arroba da Coldstock Coldstock é a marca de joias E a The Rocks, né? The Rocks é a marca de roupas São três arrobas, então É o seguinte, rapaziada Acompanha meu Instagram Já vou deixar os arrobas aqui Pra você participar do próximo sorteio Que será realizado Então, os arroba estão aqui Trouxe pipa, mano Merece lá Acompanha a marca da rapaziada Fitsos Fitsos site Fitsos site iPhonezão 11 Max É isso mesmo? 11... É um 11 É isso mesmo Vou deixar aqui pra vocês Pipão Pipão não vai sortear não, né? Tamo junto, não Pipão a gente vai empinar É nóis Tamo junto, é isso aí Como que é? Você quer fazer um desafio insano no meu canal E não consegue comer ovo, brother? Putz, eu comer um ovo e vou vomitar, irmão Você come por ele? Como, mano? Você come por ele? Como? Massa Tá gatinho Mas se vomitar, pega nada, né? Não, vomitar vai ficar Pode ver seu pé, pode ver? Pode, eu acho que hoje tá limpo Não, quero ver a frente Não, quero ver a frente A galera gosta do tempo Olha o pezinho dela Mas aí, bora lá? Seguinte, rapaziada Vamos lá, cuidado Não precisa comer Não, eles falaram o seguinte Que eles vão aceitar qualquer desafio mais comentado ou mais curtido no canal Mais curtido Esse vai viralizar Certeza Não, eu vou comer um ovo Não, são dez Então vamos lá, vamos lá, pai Porque ovo de casa é caro, velho O ovo que eu como É, porque é diferente Fala e explica pra ele É, é porque o ovo dele já vem cabrucharia Vamos lá, vamos lá Vamos lá Mas você vai comer um ovo também? Um não, cinco Cinco Curu Curu Tiago, quem é esses doido aí? Que que foi? Quem é esses doido aí? Nossa Pelo amor de Deus, hein, Tiago Você viu os vídeos dele? Eu vi no final do ano, viu? Seguinte, rapaziada É uns doido que nós achou na rua aí, surfista do grau E eles querem ser desafiados, não sei do que que... Qual a brisa, pai? Chama Olha lá Mano, só não vão... Tudo na plataforma Só não vão ser presos com esses vídeos aí, né, pai? Vamos viralizar, irmão Qual a chance? Seguinte, mano Eles colaram aqui em casa Falaram que a vida deles tá muito tranquila Que eles vivem lá no Good Vibes Que eles vivem lá surfando Eles querem emoção na vida deles, galera Então eles querem ser desafiados Se você não acompanha, sou surfista do grau Eu tenho duas coisas pra falar pra eles Primeiro desafio Se eles querem ser desafiados 10 ovos pra agora, ao vivo 10 ovos? 10 ovos Irmão Eu não gosto muito de ovo Eu como um Como em um? Um ovo cru Tá bom Você come os 11 pra por ele? Tá porra Eu tento, mano Mas é o seguinte Nós queremos propor aquele negócio pra vocês Você vai aceitar o desafio que nós falamos pra você também Tá aceito com você o desafio Vai sair no canal deles, galera Tá certo Eu tenho outro desafio, mano Se o canal de vocês Chega aí, pai Não pode não Bater 100 mil Eu quero Que moto você tem? 1200 BMW 1200 Essa é minha Ai E aí Você só do rolo? E aí, pai É E aí Olha, cara 100 mil vocês vivem do YouTube, velho Tipo assim Dá pra ganhar dinheiro com o YouTube Vocês já estão no hype, pai Eu ensino 100 mil É até o final do ano da consultoria do YouTube, pai Pra vocês trampar Fazer um trampo E viver só da rede social 100 mil Aí você compra outra Comprar outra Porra E aí, Otá? Tem que mandar Tô com você Vamos jogando o pió Como que é? Mas primeiro, antes de tudo Eu quero provar vocês, hein, cara Quantos ovos? Cuidado com o bebê que ele é tarado Tá Qual a chance? Mas antes de tudo Eu quero fazer a foto de capa Já fica os dois ali Que meus vídeos é sem edição Fica ali no meio você também Que você vai entrar no jogo Ela tá no desafio Vem cá no meio aqui, ó Eles querem ser desafiados Chama Aí, a foto de capa, galera Então Meu vídeo é ao vivo pra vocês Hoje é que dia? Sexta Quinta-feira 23h17 Vamos lá O ovo pra testar Vai Vamos lá Eu vou vomitar Vai nada Você primeiro Cinco ovinhos De uma vez Posso tentar dois? Dois Se descer dois eu tento os três Demorou, vamos ver Mano, deixa eu comer meu ovo aqui fora Sério não? Eu vou vomitar, irmão, com certeza Eu não gosto de ser mexicano em ovo, não, mano Eu vou vomitar O Tato também vai vomitar Não sei o que ele tá fazendo cara de durão aí, não Ele vai comer um ovo Tá fazendo cara de durão? Não vai contar Eu sou cumprido Eu tenho tempo ruim, não, mano Mano, você pode... Você pode contar a história lá, pai? Qual a história? Da sua mãe É de boa postar a história dele? Que ele achou que ia morrer? Da... Pode pôr? Do estrado É Conta, conta Vou mandar real Vou mandar real Pode mandar real? Você esconde isso de alguém? Não Seguinte, rapazada Menino aqui é especialista em fumar Um... Fumar um baseado Só que aí um dia você fumou tanto Fala pra falar ideia Mano, é o seguinte Eu tava em casa tranquilo Aí bolei um skunk, né? Só fumo coisa boa também Não vem com coisa velha, não Skunkão Aí bolei um Tava fumando um Aí do nada Na minha cabeça Eu falei Puta Estourou uma beira na cabeça Eu achei que já era, mano Minha mãe tava na sala Aí eu falei Puta, eu vou passar do lado dela Mas não vou fingir que eu tô zoado Aí eu falei Eu vou morrer lá fora Aí Saí da casa Cai meu joelho Aí eu falei Agora eu vou esperar vir Por quê? Na moral eu não sei qual que foi a onda O bagulho Eu falei Puta, estourou, mano Aí Aí você não queria morrer em frente de sombra? É, não Não queria mostrar a preocupação na independente aí Nós é... É uma fita Aí saí andando E falei Eu vou morrer desbaratilado Eu vou morrer sozinho na rua E quando ele... Mano, tô até chorando de dar risada E quando ele tá na brisa Que ele quer navegar Ele tirou a carta de... Não Ele me vem Tira a carta de mestre Mestre o quê? É uma acima do Arraes Amador Pra fazer umas travessias Tipo assim Começa no quê? Começa no motonauta, né? Aí ele pode dirigir o quê? Jet ski Arraes Que aí você pode dirigir barco, jet E fazer navegação mais curta, né? Aí ele tirou a de mestre E depois do mestre é capitão Aí ele tirou a de mestre Cheguei lá Ele loucão, chapado Queria vender todo o nosso patrimônio Pra comprar um veleiro pra ir pra África Só que o patrimônio não dá pra comprar um barco, pai? Não dá, mano Eu não consigo comprar uma lancha Aí ele quer comprar um deles Aí, família Tá na casa do sonho Esse é meu sonho Aprendeu, né, mano? Mano, é o seguinte Porque na realidade Eu que insisti pra eles montarem o canal Ele falou Mano, nem quero canal, pai Verdade Nem quero o Instagram Aí ele viu o gostinho lá Toguro gravando Viu que é fácil Macha, conteúdo Conteúdo E fogo Vocês vão perder 1.200 Já tem quantos vídeos no canal? Não Quantos vídeos? Tem 10 vídeos E os caras mesmo que editam Estilo Toguro, rapaziada Edita no iMovie mesmo É, na hora Já lança na mesma hora Qualquer hora Madrugada, de manhã Não tem problema com isso não Sem frescura? Nada Quem segue lá Tá vendo E vocês vão no cabeleiro Pra cortar o cabelo, pai? Não Eu tô com praqueza Eu já tô ficando caraca Vamos arrumar uma parceria O Tata também tá ficando caraca Não Eu tô redamoinho É diferente Vamos pra esse desafio aí Vamos pro desafio aí Vamos pro desafio Não tem tantos ovos Então eu vou Não, pai Tô fazendo o meu aqui primeiro Vou comer omelete também Então vamos lá, pai Primeiro é o desafio do seu irmão O seu, dois ovos Um ovo Um ovo? Tá bom, segura aí Não, eu vou Eu mesmo quebro Eu mesmo coloco na dor É impressionante É uma de fora, né? Que cê vai Eu vou Nossa, tá louco, tô doido Tô duro, né? Tô duro, né? Mas eu só vou vomitar Vou vomitar aonde, irmão? Que vomitar, pai Só vira Só vira, pai Não vai, irmão Pô, esse é o cara Que quer se desafiar Não, mas é desafio de adrenalina Risco de vida Agora Comer o ovo Quebra a pontinha assim E vira na boca Vira na boca mesmo Não, eu vou quebrar no meio assim E vou Tá podre isso aqui Tá podre? Não, não é ovo podre não, pai Puta que cheira Olha esse cheiro Eu vou quebrar Só vira, pai Só vira, pai O que é isso, pai? Nossa, meu Deus, que goza só de ver, irmão Mano, o que tá isso aí? O cara não conseguiu comer um ovo, brother Não Não, um ovo, Igor Esse ovo vai ter o quê? Mano, ele tá ruim, velho Ó, é o seguinte, galera Não vai ter desafio de ovo, não Os caras não aguentam comer ovo, mano Tá vomitando mesmo, velho Ai, não, mas agora falta um pra mim e um pau Não dá, mano Não dá, mano Dá um chuta um em nós aqui e fala aí Se você não é bravo Ai, toma, abre no quarto Abre lá pra nós Galera, como é que esses caras querem ser desafiados Sendo que não conseguem comer um ovo, velho Não conseguem comer um ovo, mano Um ovo, brother? Ele quer morrer, como? Tô zoado, irmão A cara dele Tô zoado Mano, os caras não conseguem comer um ovo, olha Vou comer dez ali, ó Queria pegar o poto e passar pra ele Tá funcionando mal, velho Mostra pra ele como é que faz o ovo Mas o seu... Tá bom Mas o desafio que vocês querem fazer, qual que é? Não Adrenalina Vocês querem ser desafiados, é isso aí, daí Vocês vieram aqui e... É, mas esse ovo aqui tem o propósito Nós tá comendo ele Daquele... Daquele... Ideia que nós trocou lá Vai ser no canal deles essa ideia Então... Eu vou finalizar o vídeo Cem mil E a moto é minha Então vai lá, Fideliza Vou dar uma consultoria também neles De canal Não Pera aí, qual? Eu tenho uma contraproposta, irmão Qual? Mas é do rolo, você sabe disso, né? Eu sei disso Então você faz uma proposta, eu faço uma outra Tá Pra dar a moto assim vai doer Tá A cada cem mil Você ganha dez mil de desconto nela Aí é com você e seu exército Como que é? A cada cem mil Eu te vendo ela dez mil mais barato Ela vale sessenta mil Tá Então se eu chegar a cem e cinquenta Como assim? Não, a cada cem mil vai baixar dez Tá louco, velho Aí eu abaixo vinte Tá bom Não, porra Fala aí pra cá Se o exército é forte Não, não, não A cada cem mil Meio, meio, meio Vinte Pagou ela no meio Quanto vale ela? Sessenta mil Então Paga o trinta No rolo ainda Parcelado No cartão Paga trinta com cem mil isso? É Trinta Fim mesmo, macho Então macho, macho isso aí Mas primeiro tem que comer o ovo Ai Deus Já comeu ovo Tô passando Moto X de ovo na mão aqui, ó E os trinta mil é a minha moto preta, fechou? Manda A minha moto Kawasaki que você olhou lá Queria dar uns vozes com ela Tá bom Então zerou Então vai pra cima Pra cima, macho Não, vou bater nessa porra não Vai, pai Bora Seu ovo, macho Macho Você é o primeiro Lava ali, pai, no tanque Pai, sem frescura Senão a galera vai falar Pô, esses caras aí tem que horror, irmão Tô de brincadeira com nós, Torugo 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 na vaivira Fala, pai De boa? Ô, Torugo É pouco pra nós, tio Qual a chance agora? Deixa eu ver isso aí também Deixa eu ver Só zerou Nossa Vocês são fodas, velho Nada Ele não fez isso aí não Virou, pai De boa É nada Ele é diferente, hein Só vira Aê Coxa Coxa Dá mais like Eles vão fazer essa porra Nós vamos fazer ele fazer Fechado? Tem uma coisa aqui, Torugo Para nós É Esse negócio de YouTube aí Depende de qualquer coisa Dinheiro pouco Nós tem muito Então, isso mesmo Então, nós vamos fazer o seguinte Boa parte do que o YouTube mandar pra nós Nós vai fazer doação Só que nós vai dar o que as crianças querem Que é McDonald's Nós vai sair no rolê Boa parte do que ele der Nós vai mostrar lá Vai, vai Indenizar E nós já tem Nós já está estruturado Está estruturado, pai Ganharam como? Ah Crescendo na vida Rolo, né, pai Chama Trouxeram a Tiger Então, é desse jeito que nós ganhamos E nós vamos ganhar 1.200 aí Vamos fazer um rolo E vamos fazer esses caras meter 100 mil aí Porque eu estou curioso Só que o que esse cara trampa Mano, o meu seguidor é detetive, pai Esse cara é mesmo Ele vai fazer um filho de não sei o que Filho de pavos escovar Se ganhar 100 mil não ia trocar até um pavo Caraca Quero ver essa história E vamos fazer O vídeo vai subir agora Às 11 e meia Já vou editar para vocês E vamos ver no que vai dar isso aí Obrigado